E aí pessoal, tudo bem? Teadrica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no ARK Survival Evolved. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos tentar encontrar e domar o Mesoptecus, que é aquele macaquinho fofinho, pequenininho, que foi introduzido no jogo recentemente. Então galera, no vídeo de hoje eu vou contar com a ajuda do Má, porque ele vai me arrumar algumas rações e bora lá pro vídeo galera. Vamos torcer pra gente encontrar o macaquinho e que seja simples de domar, porque realmente eu tenho visto alguns vídeos aí e não é nada fácil. Mas eu ouvi dizer que com ração é muito mais simples, muito mais legal. Então é isso galera, bora lá pro vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos procurar os macaquinhos. Má vamos nós. Domar aqui, e já foi? Dois? Que rápido! Meu Deus! Deixa eu tirar meu print básico. Acabamos de domar aqui um Mesoptecus. Macaquinho. É macho, né? É um machinho? Que nome eu dou pra ele? A minha é chita. A minha é chita. Chita. Deixa eu ver. A minha no chão aí. Ah, sei lá, eu vou deixar a macaquinha por enquanto, depois eu penso num nomezinho legal pra colocar. Olha só gente, olha que gracinha. Branquinha. Branquinha. Coisa linda. E aí, macaquinha? Carry on shoulder. Olha aí gente, deixa eu apertar aqui. Levantar. Olha aí gente, então... Foi muito rápido. Duas rações feitas com ovo de dodô e pronto. Simples e prático. Pô, vou domar mais. Vou ser exército de macaquinhos. Ai que legal gente. Bom, vamos em busca de outros macaquinhos? Vamos. Vamos fazer uma macacada. Galera, a gente vai procurar mais alguns aí e a gente volta já já. Aguenta aí. Galera, conseguimos achar outro macaquinho. Dessa vez é um pretinho. E vamos tentar se aproximar devagarzinho. Vamos lá. Enquanto ele tá de costas. Vamos ver se vai ser mais rápido do que o outro. Vamos ver. Olha. Ai! Ah, eu mereço. Cadê minha pike quando eu preciso dela? Cadê esses bichos? Caraca, eu odeio essas formigas horríveis. Esse é o problema de estar no meio do mato. Só dá nisso. Bom, conseguimos dar aqui o kibble. Primeiro kibble aqui pra ele. Vamos ver aqui. Se ele já quer outro. Pronto. Dois kibbles. Que gracinha. Mais uma macaquinha. Macaquinha dois. Que eu não sei. Estou sem criatividade hoje. Caraca, tá muito simples hoje, Má. Que coisa. Tá, tá fácil. É fácil domar. Nossa. Olha aí. Que bonitinho. Olha a cinza. Vamos achar um macho pra elas agora. É. Olha aí, gente. Puxa, é muito bonitinha. Agora ela... A outra lá tem uma amiguinha. E, gente, dá pra voar também com o macaquinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar o meu piteiro que eu deixei ele aqui. E a gente consegue voar com o macaquinho também. Olha aí. Gracinha. Olha lá. Muito massa. Nossa, eu não pensei que ia ser tão simples. Quero agradecer aqui o Má, porque se não fosse ele também, eu não conseguiria tão rápido. Porque ele me arrumou aqui as rações. Obrigada, Má. Se não... Opa. Se fosse depender dos mejovérios, eu ia ficar até amanhã aqui. Muito legal, gente. Bom. Como foi muito rápido, o que eu posso fazer é dar uma passeada pelo server. Dar uma mostradinha aqui nas construções da galera. O que vocês acham disso? Má, vou dar uma voltinha. Com o macaquinho aqui. Levar ele pra conhecer o server. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho o outro. Um macho pra elas agora. Legal. Eu tô aqui no TS com a galerinha aqui. Meu clã aqui. Galera, se apresentem. Digam oi. Fala, galera. Não se acanhem. Vamos falar. Oi, galera. É o Nigga. É o Nigga. Levi. O Guto tá aí? Acho que o Guto saiu. Deixa eu ver quem tá aqui. BX. BX não é do meu clã, mas é meu amigão. Também deve ter saído. Só aqui de espião, dando uma prechada aqui nos papos. As tretas de vocês, tá ligado? Você tá aí. Só de espião, né? É? Muito bem. E tô com o General Novaz também. Será que ele tá aí? Fala aí, Edrica. Beleza? E aí? Beleza. Tamo aí, tentando. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Uma casinha por aqui perto. Deixa eu ver que eu posso mostrar pra vocês. Nessa região aqui, laga muito. É, realmente. Mata mais perto. Deixa eu mostrar de vocês. Então, só um minutinho. Bom, galera. Aqui, olha. É a base do mar. Tá me ajudando pra caramba aqui na busca pelos macaquinhos. A base dele tá ficando grande aqui, ó. Desculpem o lag, galera. Mas quando chega nessa parte aqui de floresta, laga muito mesmo. Então, a base dele é mais focada em proteção mesmo. Porque, olha. A casinha dele é aquele cubo verde ali, ó. Tá vendo? É ali que ele faz as coisas dele, tá? Abrindo ali o behemoth, olha lá. E aqui ele tem uns bichos aqui malvadinhos. Aqui tem Dilos, tem Raptor. Então, é focada mais em proteção mesmo, como vocês podem ver, tá? E eu vou aqui mais pra frente. E tem algumas outras bases aqui. O cérebro tá um pouquinho lagado hoje. Diferente do normal. Vou mostrar pra vocês. Aguenta aí. Aqui, galera. Aqui tem uma base nova. Tá? Estão começando ainda a fazer. Tá? Deixa eu ver aqui pela porta. É do Adriano. Ele ainda tá começando a subir as paredes aqui, né? O muro. Tem que trabalhar rápido. Porque quando chega a PVP, a galera cai em cima mesmo. Se tiver um monte de bicho ali, é um abraço. Ixi. Tem golfinho aqui. Falar nisso, nunca mais eu vi a Marina. Aqui temos uma ruína. É da minha tribo. Foi o Levi que colocou. Deixa eu posar aqui, porque tá acabando a estamina do bicho. O bichinho tá aqui, ó. Tá gritando. Eita, Pegas. Nossa, olha só o bug da textura, gente. Tá difícil de carregar a textura hoje aqui. Eu não sei se é o problema da minha internet. Mas, enfim. Já carregou a estamina. Então, bora lá. Bora lá. A textura não tá carregando. Aqui temos uma... Acho que é aqui. Não sei se é. Deixa eu ver. Tem um lugar aqui que tem uma caverna. Não sei se é aqui. Eu preciso gravar entrando numa dessas cavernas, galera. Não sei se meu computador vai aguentar, né? Porque dizem que é bastante alagado. Aqui tem uma outra casinha humilde aqui. É de quem? Wet Games. Geralmente, o pessoal procura construir na beira da praia por causa da água e tal. Pode ser uma tática meio complicada em época de PVP, né? Porque, geralmente, as bases que ficam mais desprotegidas são as que são mais atacadas. É complicado mostrar tudo pra vocês porque é muito grande o mapa. Tem muita gente que tá no meio também. Tá em lugares mais escondidos. Deixa eu ver... Aqui não tem mais ninguém. Estamos seguindo o rumo ao norte aqui, galera. Olha. Aqui temos uma base aí que eu não sei de quem que é. Tá cheio de bicho. Tem gente aí? Tem alguém aí. Não tem? Não. Tá cheio de bicho aí. Tudo desprotegido. Olha aí. Pacíficos. Cheio de bicho desprotegido. Bom, minha tribo, apesar de que tem alguns membros da minha tribo que curtem muito o PVP, geralmente, eu penso da seguinte forma. Só vamos atacar se formos atacados. Então, eu não curto sair quebrando casa dos outros, matando bicho dos outros sem motivo nenhum. Que é a estamina recarregada aí. Bom, acho que... Bom, eu não vou mostrar tudo, não. Porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. Porque tem muitas bases. E pra eu passar aqui nessa floresta, pra ir pro lado de lá, vai lagar demais. E eu não vou conseguir gravar direito. Tinha uma basezinha aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. É a última aqui. Que é a base do Gosch. Queria mandar um beijo pro Gosch. Faz tempo que ele não entra. Inclusive, ele deixou o bichinho dele solto aqui. Eu não sei onde que ele deixou a base dele. Eu não sei se é por aqui. Eu sei que é no norte. Eu acho que não tá aqui. Nós já passamos. Aqui são construções que o pessoal deixa pra domar bicho. E acaba não destruindo. Ó, imorríveis. Aqui também. Deixa eu ver. É, renegados. Aí assim vai, galera. Bom. Eu vou voltar pra lá pra gente ver se a gente pega mais um bichinho. Coitou aí, galera. Hoje tá dando pra gente dar essas voltas aqui numa boa. Porque é PVE de segunda a quarta-feira. E aí quando passa assim, meia-noite de quarta pra quinta, já muda pra PVP. E fica até o domingo. Então eu vou deixar o IP aí do servidor na descrição do vídeo. E eu convido todos vocês a virem jogar aqui também. Rodrigo, você quer um machinho? Ah, eu quero. Você achou? Já achei um aqui pra você. Tá dando jeito. Você é muito bom, hein? Pior que tá escurecendo. Tá vendo o airdrop verde? Tô. Tô bem perto dele. Tô do lado dele, na praia. Tem um raptor aqui. Não, não. Na minha casa. No muro da minha casa aqui. Ah, você tá no muro da sua casa. Então deixa eu chegar aí. É que tem um airdrop verde aqui também. Tá do outro lado. Esse é branco, cacaga preta. Deixa eu subir um pouco mais que eu já tô perdidaça, galera. Tô perdidaça. Subi um pouco, a gente vê de cima onde que eu tô. Pra me localizar. Eu acho que tô indo pro lado errado. Olha só, gente. Tava indo pro sentido obelisco verde já. O airdrop caiu do lado da sua casa aí, é? É entregue especial. Sempre cai no mesmo lugar aí. Entregue especial só pra você, tá vendo? Estou embaixo de você, né? Tô ouvindo ele já. Peraí que o meu opteiro acabou a estamina. Ele tá caindo, caindo, caindo. Se você cair na praia, você vai cair bem onde eu estou. Só espero não cair em cima de um raptor. Não, você vai cair em cima do macaquinho. Aff. Ok. Relaxa. Tá ali. Cadê? Ah, já vi. É o outro clarinho. Então, vamos lá. Isso. Só que a clarinha é preta. Vamos tentar aqui. Vamos ir por trás. Ele tá de boa na lagoa ali, só comendo frutinha. Vamos lá. Level 8. Vamos lá. Level 8. Ah, eu acho que ele se assustou. Não vai atrás dele, não. Ele foi lá pra dentro. Você deu a... Dei uma. Dei uma. Só mais uma já domava. Eita lá, eita lá, eita lá. Tô vendo. Pronto, pronto. Não, não. Não vai não. Peraí. Pode vir daí, que acalmou. Acalmou. Então, vamos lá, devagarzinho. Só mais uma e já era. Deixa ele virar lá. Calmamente. E pronto. Macaquinho. 3. Pronto. Que isso? O que tá pegando aí? Dilo. Vem cá, macaquinho. Já matei. Então, siga-me. Fofinho. Põe lá na minha base, Dulica. Dentro dos muros. Aí fica seguro. É, eu vou colocar lá. É isso, galera. Olha só. Conseguimos domar 3 macaquinhos. Essas figurinhas difíceis aí. Mas foi muito simples com a ração. Eu vou deixar algum link que explique sobre as rações também. Porque muita gente pergunta como é que faz essas rações. E eu tenho um link bem bacana que ensina como fazer as rações. E pra cada tipo de bicho tem uma ração diferente, tá? Então, é isso. Eu vou me despedindo aqui. Tô abaixada ainda. Tá escuro. Pá, caramba. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá. Pera aí. Tô bugada. Aqui. Pronto. Tá escuro. Mas tudo bem. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. E pra galera que tá aqui comigo no TS, um super beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Dá um tchauzinho aí, galera. Falou, pessoal. É isso aí. Obrigada, Mar, pela ajuda. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti